Olá, boa tarde! Começa agora o Norte Cooperativo e nesta edição você vai conhecer a Copmar, uma cooperativa lá do município de Manacapuru, no estado do Amazonas. Melhorar o escoamento da produção dos cooperados, trabalhar no beneficiamento da farinha de mandioca, procurar mercado para esses produtos. Esse é o trabalho da Cooperativa de Agricultores e Pescadores de Manacapuru, a Copmar. A Copmar foi fundada em 2011. Na época que nós fundamos ela, a gente tinha 21 sócios. Agora nós temos 68 sócios, autores. Ela foi fundada a partir de uma necessidade onde os produtores queriam pôr o seu produto e não tinham como colocar no mercado. Então nós reunimos e vimos que através de uma cooperativa seria muito melhor e viável para a gente agregar o produto do agricultor. Eles vendem o produto, onde eles trazem o produto e nós agregamos o valor ao produto deles. Então o benefício que a gente tem é esse, porque todo o produto deles, ele não tem perca com eles, porque nós buscamos o mercado para o produto deles. Onde nem a porcentagem, ele deixa 5% do valor do produto para que a gente possa manter a cooperativa. Uma das principais vantagens da cooperativa é o beneficiamento do produto. O agricultor cooperado leva o produto até a cooperativa e lá o produto é empacotado e vendido. E o cooperado pode receber o dinheiro da produção na hora, sem burocracia. O que a gente já coloca no mercado é o produto do agricultor, é mais valorizado e com outro olhar. A gente já coloca empacotado a farinha de tapioca, a farinha de mandioca e todos os produtos. Como a macaxeira, a gente já leva empacotada, o cheiro verde, o couve, eles vão tudo empacotado com o nosso CNPJ e nosso algumar. Antes, eles não tinham, vamos supor, eles não poderiam chegar aqui e dizer, eu trouxe uma tonelada de farinha, eles iam esperar 3 meses para receber. Então, quando eles fossem receber, de que eles iriam viver esses 3 meses? Então, foi a partir daí que nós vimos que não daria certo. Então, nós tínhamos que arranjar um capital para capitalizar a cooperativa e, imediato da produção, nós pagarmos ele. Porque não tinha como eles virem lá, vamos supor, nós temos um sócio lá do Canamboca. Ele traz banana, traz o cheiro verde, traz a pimenta cheirosa, ele chega aqui, coloca aqui, vai embora e volta sem nada. E onde que ia ficar o sustento da família dele? Então, visando isso, que nós procuramos capitalizar a cooperativa para que a compra fosse paga imediata. Para que ele viesse a cada dia, com esse dinheiro, movimentar a renda dele. E aí, a partir daí, vimos que surgiu efeito. Aonde os cooperados não devem, até o próprio banco, estão em dias, os que têm financiamento, através dessa capitalização que nós fizemos para a compra do produto deles. Quem trabalha com agricultura familiar sabe que pode existir muitos problemas. Nesses momentos, que a cooperativa está sempre presente para ajudá-los. Tem um tempo, uma época, né? Eles são muito prejudicados e eu acho assim que a nossa cooperativa, ela não abre mão de ajudar eles. Tipo, eles chegam aqui com o produto, a gente nunca diz que a gente não vai poder. A gente fica com o produto mesmo, às vezes, tendo prejuízo. Porque, às vezes, a gente tem esse prejuízo. Mas, para não dizer não para eles, a gente fica com o produto e depois dá um jeito. A OCB tem um papel muito importante na cooperativa, oferecendo cursos e capacitação para os seus cooperados. Além disso, ajudou a cooperativa, no início, a conseguir um contrato muito importante para a comercialização dos seus produtos. Eu agradeço a OCB, foi um contrato que nós tivemos em 2015 e aonde a gente pensou em não poder fornecer, porque não chamaram nós. E nós fomos lá com o presidente da OCB, ele foi conosco lá no secretário de produção da CEPRÓ, aonde fomos, aonde entregamos 2015 e 2016 esse ano. A cooperativa conta também com o apoio do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, que é o órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Estado. Em relação à Coap Mar, nós desenvolvemos vários trabalhos juntos, desde o início, né? Desde quando se projetou. Então, nós apoiamos também a cooperativa na questão de documentos, até ela ficar legal, né? Para atuar. E também temos o apoio aos seus cooperados, né? No sentido de estarem tudo regularizados e apoiando também com assistência técnica, né? Naquilo que eles desenvolveram, os seus cooperados desenvolveram nas áreas rurais. E a cooperativa trazendo ela também para dentro dos programas, seja na esfera federal ou na esfera estadual. Na esfera federal, com o PAA, né? O Programa de Aquisição de Alimento, fazendo esse link com a CONAB, né? E dentro da esfera estadual, com a qual nós somos vinculados à Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas, nós fazemos também o papel do PAA com o Programa de Aquisição de Alimento. Uma das vantagens que fez o cooperado José Francisco querer fazer parte da cooperativa foi o preço mais atrativo e, com isso, ele pode melhorar a qualidade de vida de sua família. O preço da cooperativa é melhor do que o preço do atravessador, né? Aí tem a mercadoria lá e que nem... A gente tem produção lá que está estragando porque o preço que a gente está vendendo para o atravessador para mandar não compensa o que eu gasto para produzir, né? Aí aqui, não. O cara está na produção e o preço é melhor um pouco, né? Aí o que a gente tem, eles pedem. É bacaxeira, roupa de maracujá, é banana, é chijurumum. Tempo da melancia, é melancia. Aí é assim, se tiver farinha, vende farinha. É porque aí nós conseguimos comprar uma casinha com terra de Manaus, aí devem entrar num carrozinho para a gente trabalhar também. Aí tudo já junto com esse dinheirozinho daqui para a gente ajudar a pagar as prestações, né? Aí o mantimento de casa também, graças a Deus, não falta. Aí já estou fazendo outra casa também lá no terreno interior, no caso é devagar e devagar a gente vai ir. O problema é a gente ter para quem vender, porque se eu tiver muita produção e não tiver para quem vender, não adianta eu trabalhar na agricultura. Hoje vamos conhecer uma cooperativa lá de Bujari que vem gerando renda para muitas pessoas. É a Coperdon. E quem vai contar essa história para a gente é a Lucine Marçal. A agricultura é responsável por grande parte dos produtos que consumimos todos os dias. Geradora de rendas e empregos, movimenta e desenvolve a população onde essa atividade é exercida. E para potencializar a capacidade de produção e comercialização, alguns desses produtores rurais unem forças, buscam capacitações para atender um número maior de clientes através de cooperativas. Exemplo disso é a Coperdon, cooperativa Dom Moacir, que fica na comunidade do ramal Esperança, a poucos quilômetros de Bujari, município próximo a Rio Branco, no Acre. Essa localidade é conhecida como Polo Hortigrangeiro. Os produtos comercializados pela cooperativa é proveniente da horticultura. Aqui a gente produz, dependendo da época, de tudo um pouquinho. Dentro da nossa agricultura que nós trabalhamos aqui, a gente produz de tudo um pouquinho. Cebolinha, machixe, couve, alface. Seu Martins é um dos fundadores e o atual presidente da cooperativa. Ele é filho de agricultor, mas antes trabalhava como operador de máquinas pesadas. Com o tempo, decidiu voltar para a atividade rural. E agora diz não se arrepender, pois consegue ficar mais perto da família e ser dono do próprio negócio. Além da atividade ser mais rentável financeiramente. A minha renda com esse tipo de agricultura aqui, ela praticamente dobrou o que eu ganhava como operador. A ideia da criação de uma cooperativa surgiu em 2011, mas só em 2012 ela foi consolidada. Começou com 20 cooperados e hoje são 32 associados com 26 ativos. Mas a expectativa é de crescimento. Nossa intenção é de dobrar, crescer mais o número de cooperados, para a gente ter uma força maior. A gente está com um grupo, um grupo pequeno, produzindo, mas a produção ainda é pouca. Às vezes chega uma licitação e a gente não tem como concorrer àquela licitação grande, porque a gente só pode, por exemplo, se ela é 4.500, se eu tenho 22 produtores, 26 produtores, eu não vou alcançar o TEC de 200 mil. Se muito só alcançar 200 mil, é a licitação que eu posso concorrer. Se a cooperativa pode concorrer. Então, se a gente aumentar, dobrar a quantidade de produtor filiado na cooperativa, a gente também pode aumentar a nossa renda. Esse ano já foi possível observar uma melhora na quantidade produzida em relação ao mesmo período do ano passado. O ano passado, nesse mesmo período, a gente estava tendo muita dificuldade na questão de comercialização. Por causa que a gente só consegue aumentar a nossa renda quando começa o período chuvoso. Como o ano passado o período chuvoso foi, o inverno a gente chama assim, foi fraco aqui na nossa região, também caiu um pouco o nosso rendimento, a nossa renda. Mas a nossa expectativa para esse ano, de 2017, é que com a chegada do período chuvoso, melhore a comercialização, o produto melhore de preço e a gente venha a ganhar mais com isso. Com a cooperativa, os produtores rurais conseguem organizar as vendas dos produtos. No governo estadual, a gente é sobre, através de licitação, que tem todo ano, antes de começar o período letivo, tem. A gente entra nessa licitação, concorre com várias outras cooperativas, associações, e a gente é sempre abençoado por Deus para nos agraciar com alguns produtos que a gente consegue ganhar. Assim como Martins, Ilaércio e a esposa também tinham outra profissão, mas largaram tudo para viver da horticultura. Hoje a produção chega a 8 mil maços de cheiro verde por semana. A propriedade possui um hectare em produção, uma realidade que beneficia a região com a geração de renda e empregos. Isso, tem seis pessoas, tem a minha família, que são quatro, mas seis pessoas que trabalham com a gente, questão de tirar, de amarrar, de entregar. Para mim é gratificante, né? Muito, muito, muito gratificante, porque além de ajudar a minha família, gerar renda para mim, para minha família, ainda ajuda pessoas próximas que precisam, que necessitam também. Ele ainda destaca a importância da cooperativa para todos os produtores rurais. Antes, a comercialização no verão era mais complicada. E agora, com a cooperativa, a realidade é outra. A cooperativa foi um órgão, vamos dizer assim, que veio para somar. Aqui no verão, a gente apanha muito, porque diminui o preço da verdura. Diminuindo o preço da verdura, você produz menos, você entrega menos e a renda é menos. Aí, com a cooperativa, a gente tem convênio com o Estado, para entregar nas escolas do Estado, nas escolas da Prefeitura, e isso ajuda muito a questão do verão aqui para a gente. Para que a cooperativa desse certo, foi necessário buscar orientação no sistema das cooperativas do Acre, e que tenha auxiliado esses cooperados. Para a nossa cooperativa e para as cooperativas que são filiadas a ela, o sistema das forças é muito importante para manter esses grupos em pé pelos seus aconselhamentos. Mas ainda há alguns desafios a serem enfrentados. Pois é, a questão do acesso, né, para o ramal, que em um período desse, de chuva, fica meio difícil, complicado para a gente fazer a transportação do nosso produto. Rapaz, hoje, pelo menos no período que você, naquele espaço que você passou ali, não tem jeito, o carro não entra, então só se for traçado. E o rapaz que pega a verdura aqui não tem carro traçado. Então a gente tem que ensacolar e todo mundo põe nas costas e leva até onde o carro dê acesso. E a outra dificuldade também que nós encontramos aqui é a questão mais também da assistência técnica, que a gente precisa, a gente necessita de assistência técnica e a gente está abandonado por eles. E assim eles vão seguindo, comunhão e organização, superando os desafios e conquistando o mercado, além de serem fundamentais para o abastecimento de alimentos destinados à merenda escolar. participando ativamente no desenvolvimento dessa região. Essa edição do Norte Cooperativo fica por aqui. Se você quiser rever os nossos programas ou conhecer mais sobre o cooperativismo, é só acessar os sites que estão aí na sua tela. Uma ótima tarde para você e até a próxima. E um último recado, não esqueça, quem coopera, cresce!